Opa! Aqui é o Leandro Souza falando e nesse vídeo eu vou te mostrar um método simples e fácil que vai fazer você encontrar roupas a preço de custo diretamente do fabricante utilizando o método simples e fácil. Então vem comigo que esse vídeo está muito bacana e eu tenho certeza que você vai adorar! Olá e seja bem-vindo ao canal! E no canal eu sempre mostro contatos de fornecedores que trabalham com roupas muito baratas e com excelentes margens de lucro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Leandro Souza e eu moro no Polo de Confecções de Pernambuco. Moro aqui em Pernambuco, que é onde está concentrado um dos maiores polos de confecção do país. Aqui existem muitas fábricas de roupas baratas no atacado e hoje a cidade de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capo Barim recebem todos os meses milhares de visitantes que vêm do país inteiro para cá, para Pernambuco para encontrar roupas baratas no atacado. Aqui a gente tem o Moda Center, tem também a feira de Caruaru e tem a famosa feira de Toritama que é considerada a capital do jeans. Nesse vídeo eu vou te mostrar o método simples e fácil que vai fazer você estar encontrando roupas muito baratas no atacado tão baratas que chegam a preço de custo. E para isso você vai utilizar o método simples e fácil que eu vou te mostrar aqui dentro desse vídeo. Além disso, você vai estar encontrando roupas muito baratas através de um fornecedor 100% confiável que é aqui do polo de confecção de Pernambuco e que fornece roupas para vários top vendedores do Mercado Livre. Então vários daqueles vendedores que você vê trabalhando com roupas no atacado, lá dentro do site Mercado Livre pegam aquelas peças com fabricantes aqui da região, fabricantes e fornecedores aqui da região de Pernambuco. E hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo um desses fabricantes que fornece essas roupas para os vendedores que trabalham vendendo no atacado, lá dentro do Mercado Livre. Beleza? Então vamos lá, para que tudo fique mais claro. Eu filmei tudo na tela do meu computador para estar te apresentando esse fabricante e também para estar te apresentando esse método muito legal que é muito fácil e que poderá fazer com que você encontre roupas no atacado a preço de custo. Então vem comigo que eu vou te mostrar na tela do meu computador como isso funciona. Show de bola! Olá, eu já estou aqui no site do fornecedor que vai oferecer a você a oportunidade de estar comprando roupas a preço de custo. O nome desse fornecedor é Atacadão da Mulher. Ele está presente aqui no polo de confecção de Pernambuco e a grande vantagem desse fornecedor é que ele envia mercadorias para todo o Brasil através dos correios. Então você poderá estar comprando com ele através da internet roupas muito baratas. Beleza? E está recebendo aí em tua casa sem precisar viajar para o polo de confecção de Pernambuco. Além disso, esse fornecedor também aceita o sistema de dropshipping que é um sistema onde você poderá começar a revender roupas sem investir dinheiro. Beleza? E até o final desse vídeo eu vou te explicar como que funciona isso. Beleza? Então basicamente esse fornecedor é especializado em moda feminina no atacado. Beleza? Ele trabalha com vários tipos de roupas femininas, desde saias até vestidos. Beleza? Tem saias jeans, saias suplex, enfim. Tem vários tipos de roupas aqui no site que ele oferece. Beleza? E esse fornecedor ele envia para todo o país, como eu te falei. Beleza? Agora qual a grande vantagem dele? Bom, para você estar comprando com ele a preço de custo e estar aproveitando essa vantagem que eu estou te prometendo aqui desde o início desse vídeo, você poderá participar do projeto MPC, que dentro de instantes eu te explico como que funciona. Bom, se você entrar aqui, por exemplo, nesse anúncio, você vai ver essa saia babado suplex sendo vendida a R$14,00. Sendo vendida aí a R$14,00. Beleza? Que já é um preço muito bom. Já é um preço muito bom. Essa é uma saia que você consegue aí facilmente vender aí a R$25,00 e até mesmo a R$30,00. Aí, a depender da tua região, a depender de como que você for vender essa peça. Beleza? Então R$14,00 no atacado já é um preço assim excelente. Mas isso aqui poderá ficar ainda melhor se você participar do projeto MPC. E qual a grande vantagem desse projeto, Leandro? Pois bem, o projeto MPC vai te oferecer a oportunidade de estar encontrando essa mesma saia aqui por um preço abaixo de R$11,00. Beleza? Então, se você participar do projeto MPC, você poderá encontrar essa mesma saia aqui sendo vendida por um preço abaixo de R$11,00. Beleza? Então, é muito barato. Muito barato. Só para você ter uma ideia, esse mesmo fornecedor aqui repassa roupas para vários top vendedores lá do site do Mercado Livre. Beleza? E ele vai estar te repassando essas peças por um preço que é um preço de custo. Beleza? Que é o preço de custo. Porém, para conseguir comprar essa mesma saia aqui por R$11,00, né? Abaixo de R$11,00. E se você comprar em uma quantidade até maior, você consegue pagar aí até R$10,00 numa saia como essa. Se você comprar assim em grande quantidade. Para aproveitar isso, você deverá participar do projeto MPC. Beleza? O link do projeto MPC eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vai ficar aqui na descrição do vídeo o link do projeto MPC para você conhecer o projeto e saber todos os detalhes de como que funciona isso. O que eu posso te adiantar aqui é que essa mesma saia que ele está vendendo aqui no site a R$14,00, ela é vendida lá dentro do projeto abaixo de R$11,00. E pode sair para você abaixo de R$10,00 se você pegar em muita quantidade. Beleza? Uma outra coisa importante. Se você, de repente, não quiser participar do projeto MPC e quiser estar comprando por esse preço mesmo aqui de R$14,00, eu vou deixar também o link aqui do site dele. Beleza? Eu vou deixar o link aqui do site dele. Vou deixar também o WhatsApp dele. E é para você também estar aproveitando. A grande vantagem de você participar do projeto MPC é que dentro do projeto, você vai conseguir comprar essa mesma saia a preço de custo. Então, você imagina aí, esse fornecedor aqui, ele vende essas peças aqui a R$14,00 e ele já vende muito, porque ele vende no atacado. Então, você poderá ter preço de atacado para estar vendendo por esse mesmo valor que ele está vendendo aqui no site. Entendeu? Então, é muito barato. Existe uma grande vantagem de você participar desse projeto. E para participar do projeto, é só clicar no primeiro link que eu deixar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Para te provar que esse projeto funciona de verdade, eu vou te mostrar agora o depoimento de um dos alunos do projeto. Beleza? De um dos alunos do projeto, que é top vendedor lá no Mercado Livre, que já ganhou milhares de reais vendendo roupas ofertadas por esse fornecedor lá no site do Mercado Livre. Ou seja, ele participa do projeto, compra roupas a preço de custo e revende lá no Mercado Livre com margens de lucro incríveis. E esse aluno já faturou milhares de reais em pouco tempo trabalhando lá no site. Então, eu vou te mostrar agora o depoimento dele. No final desse vídeo, eu volto para falar um pouco mais com você a respeito desse projeto. Beleza? E de como que você poderá participar. Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Lisandro. Faço parte do projeto MPC do nosso amigo Lázaro. Hoje, dia 21 de março de 2019, eu vim aqui mostrar um pouquinho dos números, né? Propriamente ditos. Um pouco diferente aí do que o pessoal está acostumado, né? Geralmente, a gente mostra os melhores. Eu estou mostrando aqui para vocês os piores. Os piores números, tá? Faturamento, né? Essa é uma média de, para quem não sabe, de três meses. Mais os dias do mês seguinte. Então, vamos fazer um cálculo sobre quatro meses, tá? Lembrando, como são os piores números, né? Eu já fui mercado líder, gold, né? Por duas vezes. Então, em breve, a gente, se Deus quiser, vai ganhar novamente essa medalha aí. Aqui é o número de vendas. Para vocês verem que a gente não está mentindo, né? Uma média aí de 445 vendas nos últimos três meses, mais os dias do mês atual, como eu disse para vocês. Certo? Lembrando que esses são os piores números. Infelizmente, esses meses que antecedem o carnaval aí são realmente ruins, né? Todo mundo sabe que todo mundo se endivida, IPVA, escola, enfim. Então, agora, daqui para frente, esse mês, né? Mês de março. Graças a Deus, começou a dar uma reagida e daqui para frente é só alegria. Um abraço a todos aí. Quem não adquiriu, não fica pensando, não. Enquanto vocês estão pensando, a gente está vendendo de cá. Um abraço a todos. Show de bola. Então, como você pode perceber aí, a melhor maneira de você estar encontrando aí roupas diretamente aí do fabricante a preço de custo é participando do projeto MPC, beleza? Então, basicamente, você pode estar participando do projeto. Como eu te falei, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E ao participar do projeto, aí você vai ter essa vantagem aí de estar comprando com o fornecedor atacadão da mulher aquelas peças que eu te mostrei com preço abaixo do que é vendido lá no site, beleza? Então, basicamente, você tem essa vantagem. O projeto, né, MPC, ele é um projeto de mensalidade, né, de mensalidade que você paga ali por mês e que você poderá sair a qualquer momento. Então, se de repente você participar aí no primeiro mês e não gostar, você tem a opção de sair, entende? Então, é muito simples, muito fácil e a grande vantagem é que lá dentro você vai estar encontrando aí aquelas peças com o preço bem abaixo do que é vendido aí no mercado, beleza? Então, é esse o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você ficou aí com qualquer dúvida a respeito do projeto, deixa aqui no campo de comentários que eu vou estar te respondendo, beleza? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.